Vamos sair do mapa, beleza? Vamos sair do mapa aí, tá? Ó, então com... Perfeito, galera! Ó, 112 de crítico, tá? Sai correndo aí pra fora do mapa, né, galera? Olha lá, ó! Você entra de novo e faz a eliminação do urso aí de uma forma bem eficiente, né, galera? Olha aí, ó! Beleza, mais um, acho que agora morreu, hein? Agora morreu! Olha lá, galera! Hidropou, tá vendo? Hidropou o item aí, beleza? Então dá pra poder tá fazendo esse procedimento aí, você chama... Salve, galera! Do Clãs Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer dicas aqui importantes pra você completar o evento aí, beleza? Como fazer a eliminação do javalis entre outros recursos aqui também, beleza? Cara, esse javali, galera, só é interessante você fazer a eliminação dele, manda ele pra árvore aqui, tá? São duas dicas aí. Uma eu vou passar aqui agora. Vamos atrair ele, galera? Ó, você traz ele pra qualquer árvore ou baú e faz com que ele bata nessa árvore, tá? Ó, beleza? Ele vai... Você vai tirar um dano muito bom nele, tá vendo? Ó, 38. Agora vamos tirar, ó, 15 de dano. Agora, ó, beleza? Essa daqui ela tira 50, galera. Ó, olha isso aqui, ó. Fica próximo da árvore. São duas batidas e ele vai acertar e você faz a eliminação, tá, galera? Então essa é a forma mais simples aí pra você poder tá utilizando e fazendo a eliminação do javali. No baú também funciona, tá? Outra dica aí, galera, que eu tô vendo aí nos grupos aí, é a galera usando um zumbi, tá? Zumbi inchado, deixa eu colocar... Caramba, vai na Glock. Beleza. Caramba, eu ainda fiquei fedendo ainda dessa pega. Tá? É o zumbi inchado pra poder tá fazendo a eliminação dele, tá? E você pode tá fazendo esse procedimento aqui que eu mostrei agora. Deixa eu ver se eu localizo um zumbi inchado aqui. Tá? No mapa. E isso vai funcionar também pra esses aqui, né, galera? Só que esse é o mais difícil. Tá? Ele, cadê? Passa aqui o zumbi inchado, né, galera? Pô, mano. É uma dificuldade pra você encontrar esses zumbis no mapa, né, mano? Quando você não quer, ele aparece, né? Ó, ali tem os lobos ali, tá? Lobo também vai funcionar. Ó, eu acho que esse não, é esse aqui. Esse aqui é o inchado, tá, galera? Aí você chama a atenção dele, tá? Deixa eu ver se a gente acha aqui o... O javali de novo. Ó, o javali, galera. Atrás do javali, beleza? Vem aqui pra próximo dessa árvore, ó. Olha o jeito que ele morreu, cara. Beleza? Aí fica aqui, ó. Certo, ó. Ele vai soltar. Até travou um pouco, tá, galera? Ó lá. Acerta ele. Tira um dano considerável. Olha o tanto de dano que tirou, né, galera? Ó, fica aqui mais próximo aqui, ó. Pera. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, tirando o dano do javali, ó. Pula de novo, pula de novo. Ó. Pera. Só que vai gastar desse jeito assim. Você acaba gastando um pouco mais de roupa, né, galera? Ó, fica aqui, ó. Ó. 73. Ó lá, ó lá, ó lá. Se ele pular de novo. Ó, quando ele fica tordoado, ó, tira seis de dano, tá, galera? Tira seis de dano. Eu quero ver quanto que ele fica tordoado, tanto de dano que ele vai tirar, né, ó. Só que ele já vem preparado. Com cura e tudo mais, né, galera? Ó lá. Uma. Duas. Soltou especial. Beleza? Olha lá. Tem que esperar o gigantão. Um. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó, seis. Beleza. Fica por aqui, galera. Ele vai pular de novo. Olha, pra ter ficado ali, pra ter causado dano. Ó. Beleza? Se ele pular, é seis de dano, ó. Agora não tá pulando esse nazareno. Opa. Desça, vamos ver se ele pula aí, galera. Já vai ali, ó lá. Quinze de dano, viu? Quinze de dano, galera. Muito bom. Muito bom. Só que aí você vai ter que vir com... Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Trinta e quatro. Então, assim, você não gasta armas aí. As armas do evento, né, galera? Contra esses inimigos aí, ó. Sai daí, beleza? O único problema é esperar esse bonitinho ficar pulando, né, galera? Ó lá. E vai gastar uma roupa do caramba. Mais roupa e cura, né, galera? A gente consegue aí de uma forma bem mais... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Bem mais eficiente, tá? Beleza? E tem que aproveitar esse evento, né, galera? Ó lá, treze. Deixa eu ver se ele pula de novo. Ó lá, pulou de novo. Na hora correta. Muito bom. Matou? Faltou sete, tá, galera? Faltou sete. Olha aí, ó. Beleza? Mais um. Acho que agora morreu, hein? Agora morreu. Olha lá, galera. Hidropou, tá vendo? Hidropou o item aí, beleza? Então dá pra poder tá fazendo esse procedimento. Aí você chama... Tocar a roupa quase quebrando. Vai ter que vir com bastante roupa, bastante cura, né? Alimentação e tudo mais. Beleza? Ó, nesse... Ó, o javali ali de novo. O interessante é você fazer isso que eu mostrei agora, tá, galera? Beleza? Você vai... É... Se você não quiser fazer essa estratégia aqui do zumbi inchado, beleza? É... Você chama o javali. Faz ele acertar ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá, galera? Eu vou pular a parte, tá? Beleza? Ó, você chama o javali. Essa é a estratégia aqui, tá? Sem utilizar o zumbi, ó. Você chama ele, tá? Ó lá, ele vai atacar. Beleza? Ó, um, dois. Vamos contar, ó. Um. Dois. Aí ele vai acertar. Deixa eu ver se ele vai ficar preso. Não, naquela ali ainda não ficou. Vamos pensar isso daqui, ó. Ó, um. Dois. Soltou, ó. Aí ele fica preso, tá, galera? Olha lá. Aí a gente consegue tirar um dano. Ah, ó lá. 20 de dano, tá vendo? Ó, se você não for rápido. Beleza, galera? Ó, deixa eu ver se ele vai ficar preso. Tem que ir lá matar o bonitinho ali, ó. Ó, dois. Ó, dois. O bala ali solta. Ficou preso. Tomou, tá, galera? Então é assim que funciona. Pra você poder tá fazendo. Ou você... Das duas formas você vai tá utilizando. O javali pra bater... É... Na árvore. Beleza? Ou no baú. Tá bom? Os lobos também vão funcionar, né, galera? Os lobos ali atrás, ó. Tá com dois ali, beleza? Você vai chamando eles. E funciona da mesma forma. Só que minha roupa que ela tá quebrando, né, galera? Eu trouxe pouco. Vem com bastante roupa, cura... Mano, alimentação, entendeu? Letra de feijão. Cara, vai conseguir bastante, viu? Roupa, eu já nem sei mais onde colocar roupa na minha base, tá, galera? Se você tá dessa forma, então deixa o seu like. Pra fortalecer. Curtiu a dica, galera? Deixa o seu comentário aí, tá? Entra nos grupos, pois é muito importante aí também, tá? Você ficar por dentro das novidades, beleza? Por exemplo, eu ia gravar agora do javali. Eu vi a galera aí já utilizando o zubinchado. Pra matar o javali. Eu falei, opa, pera aí. Vou gravar uma dica já. Tem outras, já são duas dicas aí impressionantes. Pra você poder tá fazendo, tá, galera? Vou tá gravando aqui agora no urso também, beleza? É, pra mostrar pra vocês. Só que deixa eu colar a pasta, né? E eu acho que vou trazer no próximo vídeo do urso. Fica melhor, né? Galera, vamos lá no urso. Aproveitar aí que a gente já tá no vídeo bacana, beleza? E eu vou mostrar a estratégia aí do urso, beleza? Tô até com um... Isso aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Beleza, galera? Chegamos aqui na pedreira. Ó, agora tá aparecendo esses eventos direto. Já que eu não tô com cachorro. É uma maldade extrema isso, né? Beleza? É, primeiro o urso aí, galera. Deixa eu pegar aqui a Glock. Deixar perdendo, né? Pronto, já fiz a eliminação. Você pode tá... É... Caraca, isso daqui atrapalha pra caramba. Colocando as armadilhas de urso aí. Beleza? Pra você poder tá... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Causa um crítico pequeno, né, galera? Ó, ele vai vir bem pra cima. Tomar cuidado aqui pros zumbis não virem, tá, galera? Ó, vou colocar uma armadilha só aqui. Pode tá adicionando várias, tá? Beleza? Pode tá adicionando várias. Aí você vai chegar aqui no modo furtivo. 500 de dano. Ó, 500 de... 112 no crítico. Beleza? Olha aí, armadilha tira 15. Você pode... 38. Não compensa. Tá vendo? Não compensa, galera. Vamos sair do mapa. Beleza? Vamos sair do mapa aí. Tá? Vamos entrar nele de novo pra ver se a vida dele, ele vai tá... Ela vai tá cheia? Ou ela vai tá daquele mesmo... Da mesma forma, né, galera? Se a vida tiver cheia, mancada, né? Se a vida tiver reduzido ainda, então vai ser uma bela de uma estratégia aqui pra tá matando os ursos, tá? Você causa um crítico e sai... É... E vai pra fora do mapa, né, galera? Ó. Vamos ver aqui como é que funciona. Aqui os homens... Matou, tá? Beleza? Ó, então com... Perfeito, galera. Ó. 112 de crítico, tá? Sai correndo aí pra fora do mapa, né, galera? Olha lá. Você entra de novo e faz a eliminação do urso aí de uma forma bem eficiente, né, galera? Beleza? Agora vamos entrar aqui. Eu vi, foi o Jota comentando. Acho que foi no Dark Vip, hein? Entra nos grupos, galera. Torda membro do canal aí, ó. Deixa o likezão pra fortalecer, tá? Eu vi ele comentando. Acho que foi o Jota ou o Jonas. Não sei. Beleza? Um salve pros dois aí, né, galera? Os dois moderadores aí dos grupos da live. Há bastante tempo, anos aí juntos, hein, ó. Beleza? Ó, Vral, 112, tá? A gente sai de novo aqui do mapa, beleza, galera? E não posso... Não pode nem falar que isso demora. Pode estar usando qualquer arma, né? A... A balestra... Essa aqui a balestra não vai causar crítico, né? A lança, qualquer outra arma aí que cause crítico. Porém, o facão aqui eu achei interessante. Bem mais, né? Poder tirar 112 ali no crítico, né? Eu não vi se tem a massa de serra. Tem a massa de serra. Acho que tem, né? Acabei não mostrando no vídeo ali, né, galera? Tá. Colocar aqui. Pra cá agora, ó. 12. Faz eliminação. Perfeito. 200 pontos e dropou o item aí. Aí vai fazendo com todos, tá, galera? Beleza? Vai fazendo com todos os recursos aí. Beleza? Curtiu a dica? Deixe o seu comentário e o seu like no vídeo aí que eu vou ficando por aqui. Tá bom? Grande abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.